A missão é feita com os céus de paz, com os joelhos dos que rezem e a dona que ele se ajuda. A igreja de Cristo é apostólica e significa que ela está fundada com vontade de Cristo sobre a condição de ser dos apóstolos. Pela mesma razão, a igreja também é missionária. Os apóstolos, de fato, foram os primeiros missionários, embora na Escritura não exista a palavra missionária. Contudo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, encontramos a impressão do envio, pessoas enviadas, todos. A exemplo de São Sebastião, queremos assumir nossa condição de batizados e anunciar o testemunho de amor. Jesus envia seus discípulos como Pai e me enviou. Eu também me enviou sempre. Isso aconteceu progressivamente. Preocupado com a continuidade do anúncio do bem de Deus, Jesus formou ao seu redor um grupo de discípulos. Pessoas que acolheram a proposta de salvação, uniram-se a ele, escutaram suas palavras e viram as formas que ele fazia o poder de Deus. Todos, a exemplo de São Sebastião, queremos assumir nossa missão de batizados, anunciar o teu reino de amor. Oração, bendito sejais nosso Deus, por todos os matos, pessoas que pleitearam. Deveriram, renavados, sangue e regalos ao pé. Bendito sejais de São Sebastião, que é o nosso exemplo, nosso protetor e favoreio. Dá-nos a graça de Ele está nos confiáveis na fé. Protege-nos, o Senhor, de todos os males. Dá-nos uma ciência e coragem. E se torna para o nosso bem, atende e pedire com confiança e humildade. Fazendo-nos silêncio agora no nosso coração, como alguém quiser fazer em voz da alma. Faz a sua prece. Pedir São Sebastião, que protege todos os nossos famílios, que todos morrem muito credentes, as pessoas doentes, a nossa cidade. E nós precisamos fazer esse papé. Abaixa de novo? Abaixa de novo? A senhora já está com os papéis, hein? Para levar, que é esse que também tem que levar. Mudou, né? Dá canteno. A senhora já está com os papéis. Perdão, né? Obrigado.